Ficou bom? Ficou melhor Ficou bom de marca Ficou bom de marca Ficou bom de marca mosquitoes тысяч Ficou bom de Ficou bom de marca Ficou bom de marca Ficou Ficou bom... Ficaria Eu vi o carinha lá falando que comprou por R$ 45,00, eu não fiquei sabendo. Ah, ele comprou? Pois é, cara. Eu fui lá no anúncio do cara. É que a Jumbi nem foi na minha escuta, véi. Ou não, eu já tô sossegado. Graças a Deus, segunda, terça-feira eu vou fazer um teste numa empresa aí, vamo ver se que vai virar. Jogando aquele B.O. Tô, não, eu vou fazer um teste na empresa aqui. É, não, vai demorar, capaz que vai demorar pra sair outro dia. Ah, esquece, eu vou fazer um pequeno Project Scorpion lá. Já ouvi o Six Juves lá. Não lembro dele não. O senhor mais ridículo lá do B.S.3 lá. A gente acaba xingando os caras. A gente, se tudo der certo, eu vou virar cobrada de ônibus. Vamo, véi. Claro, lá tá bom, até. Tá bom pra caramba, tem... Não, é? Vai, vai, tá bom. Por favor. Vai, vai, vai. Entra no... Entra nos conflitos aqui pra... Agora de greve eu tô fora, cê tá louco. Esqueci. O André está caladinho aí. E as partidas online não tem boot não, né? Tipo assim, tem o boot lá. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O O O O CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Se você não fosse, eu... 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 Ainda não tem poder? Não. E agora que a shield está no Blitz, nós estamos sentindo ducks para todos os voraxes da área. Que pessimista. O seu servidor, Segundo, tem encontrado a resposta do seu problema. Segundo, estamos aqui. Não há a arma, não a shield. Optima cortou o poder. O conto está vazio. Unidades? Você quer unidades? Você vem para Segundo, minha bella. Escute isso. A direita, senhora do Science Center, quer uma coleção de todos os animais do planeta. Ela vai pagar você dinheiro para qualquer foto que você envia com um pequeno animal. Olha, essa beça, por exemplo. Você toma uma foto dele e tem muitas unidades. Apenas o seu perro interessam-se. Não há outro de seus braços, Segundo. Então eu tenho que... Quem pode ser interessado nesse tipo de coisa? Nós estamos no meio de uma guerra, filho. Você não entende nada, bacon-bred. Controle da espécie é muito importante. E aí, você vai pegar sua câmera e vamos ver se Segundo tem Petroni no seu processo. Então, tchau! Tchau! Eu encontrei a sua câmera, Jade. Eu coloquei a sua câmera. Eu coloquei a sua história exclusiva. Aqui, no Hillis, a guerra tem mais de novo reação sua cabeça. Estrela a população civil. Lá que as forças elitivas têm mais de novo chegado no tempo do Nika. Eu venho a ver com você vivo do Souther Lighthouse. Nossa, eu vou lá naquele Ultimate Edition agora só tá da Noob. Câmera pronta, é tudo para você agora, Yeet. Hã? Câmera pronta, é tudo para você. Estou tranquilo aqui, na Lighthouse. Estou jogando um joguinho aqui. Um joguinho aqui do... Bem feito, Yeet. Estou jogando um joguinho aqui do Souther Lighthouse. Loyal, Elias. A guerra tem o seu cabelo maluco na sua planetinha. Com a ajuda da... A boa coisa que temos as Souther Lighthouse para nos proteger. Estou prontos, temos que ficar forte. Estou jogando um joguinho aqui do Souther Lighthouse. Estou jogando um joguinho aqui do Souther Lighthouse. Começou carlinha choradeira. Ok Yeet, eu transferi o dinheiro para o Souther Lighthouse. Serviço Veja como você pode. Parece que há uma missão para você. J.A.D. reporting. Missão M.D.S.C. standing by. Ok, eu vou fazer isso. J.A.D. reporting. Missão M.D.S.C. J.A.D. reporting. Missão M.D.S.C. J.A.D. reporting. Missão M.D.S.C. Joginho estranho esse aqui, velho. Joginho da de ponta. Não, não estou muito comendo agora. Não, não estou muito comendo agora. O que é isso? O que é isso? Não, eu não estou muito hungry agora. O que é isso? 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 Não, eu não estou muito hungry agora. Alguém criou o grupo ai, porque o meu toda hora está caindo. Vamos ver se agora dá para me ouvir os 6, porque toda hora está mudo aqui. A internet está tão ruim que nem para ficar a grupo. Mas agora deu uma melhorada. Estou ouvindo vocês de boa. Estou transmitindo um joguinho aqui. Estou tentando jogar esse trem aqui, escroto demais. Não sei para onde eu vou, para onde eu vou. Vamos jogar essa porcaria. Quem que falou que o servidor do guia está na Alemanha? Não sei quem comentou lá no grupo. Deve ter sido zoeira. Doeira, não é só porra. É bom. 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 mundo exterior. A CIDADE NO BRASIL Que calor, velho! Eu vi esses dias que não adiantou nada. Ó, tem as paradas de Onix de novo? Caramba, velho! Que joguinho chato, mano! Não vou jogar essa merda aqui mais, não. Bora! A CIDADE NO BRASIL